Vamos combinar que este frio ninguém merece. Essa noite chegou a 8 graus aqui na minha cidade e eu acredito que você, que é aqui como eu, da região sul, está sentindo também esse mesmo desconforto. Eu sou o David Zeferino e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como ficar confortável aí no seu ambiente regulando o modo aquecimento do seu ar-condicionado. Antes da gente iniciar o vídeo, eu já vou pedir para você conferir se você já ficou inscrito no nosso canal e clique também no sininho para ativar todas as notificações com o controle remoto em mãos, nós precisamos localizar duas teclas. Primeiro a tecla de liga e desliga e em segundo a tecla Mode, que é a tecla de acesso das funções do aparelho. Essas funções são visualizadas aqui em cima no display do controle remoto. Ligamos o aparelho, vamos pressionar a tecla Mode até que lá em cima o símbolo Mode para este aqui que é o símbolo do sol, modo aquecimento e agora é só selecionar a temperatura desejada para que o aparelho funcione no modo aquecimento. No modo aquecimento, o motor ventilador aqui, ele fica bloqueado, ele não funciona. Ele fica travado até que toda a unidade ela aqueça. Depois que a unidade perceber através do sensor que o equipamento já está todo aquecido, aí ele vai liberar esse fluxo de ar do ventilador já jogando esse ar quente direto aqui no ambiente. No modo aquecimento, a palheta de saída de ar abre totalmente direcionando o fluxo para baixo. Legal essa dica de configuração do modo aquecimento, o modo Hit. Se você chegou até esse vídeo pela palavra-chave, mas este não é o ar-condicionado aí que você tem, coloca nos comentários qual é o modelo e a marca do seu equipamento, que eu vou fazer um vídeo dedicado mostrando como configurar aí no seu aparelho. Eu vou ficando por aqui e como sempre me despeço, um abraço do seu amigo David Zifferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.